Olá, hoje vou fazer uma receita e vou apresentar duas coisas. A primeira que é iogurte natural, como fazer iogurte natural. A segunda, vou apresentar para vocês um componente tradicional da culinária do Oriente Médio e de uma parte da Europa, que é labne, ou simplesmente coalhada seca, que é uma delícia no café da manhã, no sanduíche. E também pode ser uma boa opção para quem gosta de jantar levezinho. Mas primeiro, deixa um like para mim e se inscreva aqui no meu canal, porque todo dia tem uma receita nova, deliciosa e muito prática. Vou mostrar como fazer iogurte natural com um pacote pequeno de 200 gramas de leite integral, com um iogurte natural, aqueles de pote de 180 gramas. Aí, vou colocar água para encher o liquificador. Vou misturar com leite e colocar a panela do leite no fogo. Isso, para quem não tem leite líquido em casa. Mas, se vocês têm leite líquido em casa, a gente vai precisar de 2 litros de leite líquido. Quando ficar, eu coloco meu dedo, meu dedinho. Quando ficar quente, de um jeito que eu não posso mais aguentar, eu tiro o dedo, desligo o fogo e eu coloco no despejo 180 ml daquele pote de iogurte natural. Só isso, gente. 2 litros de leite misturo com um pote de iogurte natural. Eu desligo o fogo antes de colocar o iogurte. Então, o leite não pode ferver nem um pouco. Só um pouquinho quente, eu desligo e tenho que cobrir com manto em um lugar que ninguém pode tocar. Por 8 horas. Agora, virou uma panela grande de iogurte natural. Essa foi a nossa primeira receita. Quem quer uma panela grande de iogurte natural, está aí. Simplesmente, você coloca na geladeira e usa como iogurte natural. Agora, eu não quero iogurte natural, quero coalhada seca, que é a labne. Eu coloco, eu pego um saco, aquele pano de cozinha, né? Para a gente coar. Eu coloco nesse tipo de pano. Coloco no saco, pendurado na pia, 2, 3 horas. Tá? Para tirar todo o soro. Acabou. Eu já tirei várias, várias... Ficou pingando várias horas. Tirou bastante o soro dele até secar. Quando ficar assim, está pingando só um pouquinho. Aí, eu tiro do saco. Aí, eu limpo bem no paninho, tá? Do saquinho. Tiro toda a nossa coalhada seca. Coloco na marmita, guardo na geladeira. Mas, agora, eu vou colocar aqui na vasilha para mostrar para vocês como é que eu posso colocar em um prato para apresentar, para a gente fazer um sanduíche gostoso. É muito saudável essa coalhada seca. Muito, muito saudável. Muito gostosa. Eu aposto que vocês, quando vocês vão provar, vão fazer sempre. Vou colocar em um prato assim, grande, para mostrar como é que eu preparo e como é que eu decoro. Tá? Na decoração, vocês podem usar o que você tem em casa. Vocês podem decorar desse jeito, mas tem que colocar azeite. Colhada seca, só é gostosa com azeite. E eu aconselho, quando acaba o azeite, eu pôr mais, porque é muito gostosa com azeite. Vocês, como eu falei, vocês podem decorar com tomate, azeitona, vai muito bem com azeitona. Hortelã, várias folhas de hortelã. Pepino, tomate, qualquer coisa. Aqui, eu peguei salsinha, folhas de salsinha, eu coloco para dar um charme para o meu prato. Também vou mostrar como fazer uma florzinha bonitinha com a casca de tomate. Olha como é que eu faço. Nem corto a parte de tomate, só descasco ela bem fininha, só uma parte pequena. Fico enrolando nos meus dedos essa casca. E eu coloco tipo uma florzinha no meu prato. Olha que bonito isso. Que dá água na boca. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva-se aqui no meu canal. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.